O Vasco tenta sair jogando lá pela esquerda, a bola com o Piton, Piton toca a bola no meio para o Zé Gabriel, ele voltou para o Piton, virou uma bola ali perigosa no meio, chegou bem o Michael, fez o lançamento, a bola para o Paulo Henrique, dominou, já driblou na primeira, invadiu, passou a segunda, fez o cara na bola, tirou, fez o Vasco! Pega, pega, numa jogada que começou meio esquisita, o Piton virou o Mirafogueiro, o Michael foi lá, o Zagueirão fez o lançamento sensacional, o Paulo Henrique já dominou, tirando o primeiro marcador, driblou o segundo e bateu de pé, caiu no canto do goleiro! De Vascaíno para Vascaíno, aqui é Vasco!